O Pai, eterno e infável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu Reino, do Trono do Teu Poder, do alto qual Teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo bem. Abençoe Teus filhos com saúde, luz e justiça, porque Tua é Tua glória para tudo sempre, ó Pai. Amém. Eu sou o emissário do Pai. Reconheço o Vosso direito de pensar e dizer o que quiserdes, desde que me respeiteis o direito e deveres esclarecer quem sou. Não escolhi ser Cristo, não posso vos obrigar a saber quem sou, mas isto não altera a minha realidade. Pensais que é fácil, obediente ao meu Pai, andar indumentado assim? Os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malignos condenaram Galileu, a Terra continuou gravitando em tom do Sol. O Sol brilha e mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser Sol. Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não creiam que sou Cristo, continuam sendo o mesmo que crucificaram. Não me é facultado abrir a cabeça do Nécio com um serrote, introduzir-lhe um bilhetinho dizendo, acorda, desperta-te, eu sou o Filho do Homem, eu sou o Filho do Cristo. Somente o demônio, Herodes, os vidros pelo demônio, pediu e exige milagres. O maligno disse, enquanto eu judoava dois mil anos, se és o Filho de Deus, transforme estas pedras em pão. Ao que lhe respondi, nem só de pão vive o homem. Em verdade, em verdade vos digo, eu não preciso provar nada a ninguém, porque o óbvio é o rulante, não carece de provas. Vós, meus filhos, é que necessitais provar que sois dignos de meu Pai, supremo Criador, único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente e onipotente, único Senhor do Universo. Lembrai-vos que eu vos adverti, orai e vigiai que ninguém vos engane. Muitos viram em meu nome, Mateus 24, versículos 5 e 24. E os lobos em pele de ovelha vieram em meu nome antigo Jesus, fizeram prodígios, enganaram. E com o fruto da chantagem do dízimo e da venda de falsos sacramentos, compraram emissoras de rádio e televisão. E desde que eu disse, há dois mil anos, dai de graça o que de graça recebestes, Mateus 10, versículo 8, Todo e qualquer sacramento que tenha impresso é falso. Para diferenciar-me deles, meu Pai me reenviou com um nome novo, como está previsto em Apocalipse 3, versículo 12. Inri é meu novo nome. I-N-R-I. Inri, o nome que Pilatos escreveu acima de minha cabeça quando eu agonizava a cruz, quando cuspiam no meu rosto, quando me humilhavam, quando se cumpriam as escrituras. Inri é um nome que custou, professor do sangue, guardai-o em vossas cabeças e sereis fortes e felizes, meus filhos. Meu coração bate forte de amor por todos vós. Eu sou o libertador. Voltei a este mundo para libertar o meu povo dos julgos falsos religiosos, dos grilhões, da idolatria, da fantasia e da mentira. Amo a liberdade, por isso deixo livre de vocês que amo. Se voltam, é porque me reconheceram e são meus filhos, dignos de meu Pai, Senhor e Deus. Se não voltam, é porque jamais tiveram parte comigo. Se verdes em mim, alguma coisa ou ato aparentemente faltoso é injustificável, o erro não está em mim, e sim na maldosa ótica de vossa visão. Em mim não pode haver erro, porque sou puro e vim sem livre-arbítrio a este mundo, só para executar a vontade do ser supremo e perfeito que me rendeu. E quando ousai julgar-me, estarei sendo julgado por ele. Bendito são os olhos que me veem e veem quem sou. Bendito são os ouvidos que me ouvem e me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurado sois vós, vós que me escutais, porque eu só vos falo que escuto o meu Pai que é em mim, que a paz seja contorno. Quero que saibam que eu cheguei meio atrasado aqui, porque agora estou desacostumado, porque antes o programa era na sala de audiência, e por isso que eu cheguei meio fadigado. Quando percebi que o horário, o relógio, o cuco estava aí me avisando. Mas, daqui para frente, seguimos adiante. Tenho toda a minha paz. Vamos à primeira pergunta. Zé, todas as almas que desencarnam voltam para o Criador? Todas as almas que estão levas. Porque para subir ao infinito, lá não é um grande lixão. Lá só podem subir as almas que conseguiram se descartar, se desembaraçar do juro, do peso dos pecados cometidos aqui na Terra. Não podem subir. E aquelas que cometeram muitos pecados e não conseguiram purgar na hora do passamento, não foi suficiente a purgação, crimes, assassinatos, enfim, elas ficam aqui com o status de alma penada. Já viste falar alguma vez? Ah, isso é uma alma penada. Isso é a alma que fica aqui penando, inclusive carecendo de eu encontrar um corpo de alguém para transformar em cavalgadura. Às vezes uma pessoa vai na maior inocência a convidá-la num centro espírita, por exemplo, e depois sai lá modificado por um centro espírita, onde tem almas penadas esperando. E daí volta de lá com uma calagadura, chega em casa, muda os hábitos. Ninguém sabe porquê, porque tudo no plano metafísico, no plano místico. Místico. Outros entram num bar para tomar uma inocente caipirinha. Depois também, outro lugar onde tem almas esperando, almas penadas. Depois lá, toma outras coisas que não planejava tomar, porque aquela alma que estava ali esperando, porque a alma penada, ela precisa de um corpo para partilhar o débito carmático. Porque é muito horrível alguém ficar aqui na terra sem poder subir e sem ter um corpo para dividir. Então, eles precisam de um corpo para partilhar o sofrimento, a purgação. E daí que vê-se que, às vezes, um cidadão normal, um cidadão do bem, vai lá num local e quando ele volta de lá, ele não é mais o mesmo. Uma vez, na dramaturgia, conseguiram transferir este acontecimento da forma muito brilhante. Um filme intitulado possuído, quem puder buscar ele, lá poder ver como é que uma alma penada se aposta de um corpo e depois sair por aí e a pessoa nunca mais é a mesma. Então, por isso, que se orar muito ao Senhor, se proteger, para não ser vítima dessas almas penadas. Ah, e também outros que vão na igreja, nessas igrejas barulhentas, e lá, vão lá normalmente convidar por um amigo, depois sai de lá diferente, falando diferente, mudando todos os costumes. Conheci um cidadão de Portugal que ele era diretor, era profissional de informática, uma vida bem arrumada, jovem, dinâmica. e foi em um desses lugares onde fazem passe e voltou de lá, vendeu o automóvel, fechou o escritório, começou a escrever coisas nas paredes, nas casas, enfim, ele foi, voltou, e até hoje ele vive à custa de psiquiatria e é um peso na família, porque nem mesmo quando vem na minha direção porque eu só posso ajudar as pessoas que queiram ser ajudadas. ele se acostumou, ele se acostumou de tal maneira que nem mesmo quando vem na minha direção ele conseguiu, quando estava na minha presença saiu, mas depois chegou lá fora e voltou a incorporar o mesmo espírito. Então, por isso que é bom pensar muito antes de cometer delitos aqui, porque na hora, vocês já viram falar no sono dos justos, é fulano dormiu no sono dos justos, sabe como é que é o sono dos justos? O indivíduo vai dormir depois da deidade, deita e não se acorda. Esse é o sono dos justos, são espíritos que vão dir a alma que vão dir a tua pai, enquanto que aqueles outros que pulam muito, sofrem muito, estão saudando o débito, mas quando bem-aventurado aquele que sofre bastante na hora do passamento, que ainda consegue pagar todos os pecados para poder subir ao pai. Bem-aventurado, é, em todos a minha parte. Raul Contagem, bom dia, gostaria de esclarecer sobre o significado dos termos hebreus e judeus, não é a mesma coisa? Bem, hebreu é, o termo, é uma terminologia que se dá para o povo que nasceu na hebreia, enfim, é uma raça. E judeu, que não é a mesma coisa, que judeu não é obrigado a ser hebreu para ser judeu. Judeu é alguém, é o povo eleito, alguém que foi escolhido por acaso, entre aspas, na época da Bíblia, os hebreus foram escolhidos, eleitos, porque se coadunaram mais, assimilaram melhor a lei do Altíssimo. Mas, eu mesmo a doemilão disse que até as pedras meu pai poderia extrair filhos para Abraão. Então, e até João Batista também falou a mesma coisa, segundo me disseram. Então, vejam bem, minhas filhas, judeu quer dizer eleito, escolhido. E hebreu é como se fosse, digamos assim, brasileiro, mas aqui no Brasil tem tantas religiões, brasileiro e espírita, ou e esoterista. Então, a qualificação da condição espiritual, da filosofia de vida de uma pessoa, de um povo, de uma coisa, e a raça é outra. Espero que tenha sido compreendido. Vocês entenderam o que eu falei? Sim, etnia, né, senhor? Etnia. Etnia. Albert Einstein, há casos de espírito que movem matéria. Isso ocorre sempre quando tem alguém para observar. Não seria isso uma soma de energias de consciência do vivo com o morto? Albert Einstein, está longe. Há casos de espíritos que movem matéria. Isso ocorre sempre quando tem alguém para observar. Não seria isso uma soma de energias da consciência do vivo com o morto? Efetivamente, porque nunca ninguém me viu falar que um espírito movem matéria sem testemunha. Logo, é lógico, assim como um espírito, uma pessoa desencarnada, telefona para outra. Não é gente só? Telefona para outra pessoa, eu sei de casos que aconteceram, como ela pegou o telefone e discou? Ela usou a mão da outra pessoa, que a pessoa depois nem lembra o que fez, e ligou para outra pessoa. E a voz, na hora, a voz pode ser, é geralmente, a voz do falecido, do defunto. Isso é um fenômeno que já aconteceu. Eu também, no tempo que eu era ateu, eu jamais, até debochava, eu ria dessas coisas, não acreditava que podiam ser essas coisas. Mas depois que jejuei em Santiago do Chile, Deus me revelou os mistérios, quando apareceram esses fenômenos, eu fui examinar melhor daí, fui questionar as pessoas em questão, concluí que efetivamente aconteceu o fenômeno, porque uma pessoa que ligou para outra, que não sabia o número do telefone, que só o defunto sabia, então tem que ser efetivamente uma conexão de um vivo usando um outro. Assim como eu conheço a história policial de um indivíduo que morreu, e no dia que ele morreu, ele ia justamente pagar uma dívida. E as coincidências colocaram, eu vi há muitos anos no jornalismo, as coincidências que colocaram o defunto com o mesmo paletó, enterrado, e ele foi azucrinar, foi atormentar a esposa dele, até que ela convenceu as autoridades a desenterrar o cadáver e ver lá que estava o dinheiro que ele tinha que pagar para cada pessoa que ele devia. São coisas assim, inclusive eu sei de casos, mas muitos casos, e tem muitas pessoas que podem estar me ouvindo nesse instante, e me vendo até, que já tiveram alguma experiência de família. Porque o espírito, enquanto ele não consegue, tem uns que não conseguem algo, não conseguem em quem se agarrar para corrigir um erro, mas quando eles têm em quem se agarrar, se agarram para poder viajar em paz para o plano superior. João Canário, bom dia, Henri. Quando alguém nos humilha em público, como devemos reagir quando estamos inocentes? Primeiro de tudo, sempre, sempre, confiar no Altíssimo. Se alguém te humilha em público e tu não podes reagir, se não, tu poderias diplomaticamente ironizar, dependendo do grau de humilhação que fosse. Agora, se tu estás passando na rua, por exemplo, e alguém xinga a tua genitora, vai passando em público, ou seu filho, sabe o que tu fazes? Não olha. Quem vê o indivíduo chamar uma coisa assim para ti, tu não olhaste e pensaste, esse indivíduo está louco, esse que te chamou, te ofendeu. porque se tu olhar, tu reconhece que aquilo que ele falou é verdade. Aprenda isso, se tu olhas quando alguém te xinga naquela direção que está ou que te ultrajou, tu estás reconhecendo que tu és aquilo que ele falou. Por exemplo, se tu estás passando na rua, vou citar um exemplo, e alguém diz assim, Pedro, e teu nome é Pedro, e tu olha, quem vê, pensa que tu és Pedro, dependendo, então, se lá mais alguém chama, elogia tua genitora em público, e tu olha para aquela direção, pensarão que tu és exatamente aquilo que o indivíduo, o teu desafeto falou. Eu falo isso com experiência, muita experiência. Quantas vezes estou em algum lugar, em algum engraçadinho, algum fariseu, algum evangélico, pega aí, me xinga, me ofende, dirige uma palavra contra mim, eu ignoro. Quem vê fazer isso, pensa que é meio pirado, olha só o que ele está falando, não tem nada a ver, é sério. Eu vou até ilustrar a resposta dessa pergunta, um episódio acontecido em Curitiba, um dia em Curitiba eu estava indo em direção a uma rádio, saí do estacionamento, quando eu disse eu ia dar uma entrevista numa rádio. Neste intervalo, passou, prestar muita atenção, é hilário o que aconteceu, porque passou um veículo, entre eu e o veículo que ia passar, estava uma mulher, lá em Curitiba eles se chamavam de Tiriva, que era aquelas mulheres que faziam, colocavam um boleto e cobravam uma certa quantia para estacionamento, tem outro lugar que eles chamavam de Tiriva, ela não tinha poder, creio eu que não tinha poder de multa, mas ela colocava aquele boleto e a pessoa era obrigada a pagar, ela anotava as placas que não pagassem, e o indivíduo passou, estava entre eu e o veículo que estava passando, estava ela, daí ele disse, trabalhar tu não queres, né, eu sei que o infeliz estava falando comigo, mas ela foi logo lá, caneteou, a Tiriva, ela caneteou o indivíduo, porque eu, estava justamente trabalhando, estava indo para uma rádio, na entrevista, e aí ela pensou que era para ela, que o insulto era para ela e anotou ele, eu não sei, parece que ela tinha poder de multa, então eu estou dando um exemplo para bem, fica bem claro, para ti que me ouve e para outros, que sempre que alguém te injurear, te ofender, como disseste em público, então ignore, agora se for no ambiente teu, no ambiente onde tem mais pessoas, é claro que tu deves ironizar e até perguntar baseado no que que ele te ofendeu, etc, deve restaurar a tua dignidade, porque quem cala consente, daí nesse caso, se estás num local em que dá para perceber que é contigo que ele está falando, daí sim, tu deves dizer, deves restaurar a tua dignidade, deve preservar a tua dignidade, vamos lá, já foi demais essa pergunta muito longe. Diogo, eu sou evangélico, na minha religião, não acredita que Jesus vai voltar e puxar as pessoas pelos cabelos, então eu queria saber o que o Inri me diz, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem e todo o olho o verá, vindo com poder e grande glória. Obrigado. que interessante. Ele pode ter o status de evangélico, sim, se ele fala dessa forma, só que aí eu vou dizer para ele, preste muita atenção, meu filho, tudo que está me ouvindo, que te dizes evangélico, primeiro leia lá, em Mateus 6, versículo 6, que eu mandei rezar em casa, não mandei ninguém na missa, nem na igreja, nem em nenhuma igreja. Tu, quando orais, entras no teu quarto, fechar a porta, ora o teu Pai Celeste. Ele vê o que se passa e te abençoa. Então, deve levar isso em conta. Graças a Deus, atualmente, tem muita gente se despertando. Por mês, nos Estados Unidos, segundo eu vi na net, mil e quinhentos pastores, entre astas, estão renunciando de enganar o povo, de chantagear o dízimo, enfim, de vender sacramentas. Mil e quinhentos, está na net, para quem quiser ver. E no Brasil também, tem umas igrejas aí, que eu vi aí, que tem 70 por mês que estão renunciando. E aqui ainda no Brasil, a igreja do Pedir Macedo, anda botando anúncio nos jornais, que dá 8 mil reais de salário para quem quiser ser um novo com pé de ovelha. Tudo isso que está acontecendo agora, o que é muito bom para a humanidade se despertar. agora voltando à tua pergunta, meu filho, que os sinais do céu, então começa assim, primeiro, antes de ver os tais sinais que te referes, leia em Lucas capítulo 17, anote aí, versículo 25 a 35, onde está escrito que o filho do homem, antes do dia de glória do Senhor, seria rejeitado por sua geração. Ainda está mais ou menos assim, eu vou resumir. Assim, para não dizerem que isso já aconteceu. Assim como foi nos tempos de Noé, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se inúpsias até o dia em que Noé entrou na arca e o dilúvio levou a todos, assim será o dia que o filho do homem se manifestar. Então, ele está no tempo da reprovação, que está lá escrito que eu seria reprovado a priori. Muito bem, depois também está escrito agora para expirar esses dias, acho que não foi no programa, foi uma entrevista que eu estive lá e se sobrevivem nas nuvens, né? E o todo olho verá. Ótimo, essa pergunta veio a propósito. Quanto a vir nas nuvens e todo olho verá, de novo, é bom que preste bem atenção, meu filho, que de noite os sinais do filho do homem, então, aquilo de como o relámpago vai de uma extremidade a outra do céu, assim será o filho do homem no seu dia. Então, quando tu olha para o céu de noite, que passa um avião, aquelas luzes piscando lembram, sim, um relámpago. E meu pai, já naquela época, sabia que quando eu vim aqui, ele ia inspirar os engenheiros a fazer essas aeronaves fantásticas, através das quais eu viria sobre as nuvens. Quando eu fui para a Alemanha, eu disse para os meus discípulos que ele estava comigo, olha aqui, lá embaixo, lá estão as nuvens, estamos indo sobre as nuvens. Quando eu voltei para o Portugal, também disse, olha, estamos voltando sobre as nuvens. Então, mas no dia do filho do homem, por isso que está escrito, não vá nem os igais, que assim como o relámpago, o relámpago ia de uma extremidade a outra dos céus, assim será o filho do homem no seu dia, estava escrito. Então, porque eu estarei indo, digamos que alguém vem me procurar aqui, na sede do reino de Deus. e ele já foi para São Paulo. Aí vai lá em São Paulo, está em Tóquio. Então, como o relámpago eu relámpago, porque o avião vai e volta. Agora, todo o olho me parava. Eu dei uma entrevista essa semana, que foi muito mal, aliás, foi uma entrevista que eu dei para uma equipe de uma mídia evangélica, que se dizem cristãos. Então, eles ficaram assim quando eu respondi essas perguntas para eles. Sabe por quê? Porque como é que todo o olho pode me ver? Meus filhinhos, há dois mil anos, dois mil anos, o Senhor já me mostrara que quando eu viesse aqui, todo o olho me veria assim. Pela neta, como nesse momento eu estou falando aqui, qualquer olho, em qualquer parte do mundo pode me ver. Eu recebo correspondência do Japão, Estados Unidos, todo o olho pode me ver. só que por enquanto, nem todos que têm olhos para ver, sabem que estou aqui. Porque ainda não chegou o meu dia e as chamadas grande mídia, por enquanto, elas estão mantendo um rigoroso boicote sobre o filho do homem. Só quando elas falam em mim, só falam para xingar, para ofender. Não vem me questionar, não vem me entrevistar a contempo. mas quando chegar a hora, e eu também não tenho pressa, quando chegar a hora, eles terão que vir sim, porque a grande mídia, a universal mídia que é a neta, está asfixiando essas chamadas grande mídia. Eles estão cada vez mais capengando. Até que chega um momento que eles vão ser, até para sobreviver, ter que falar a verdade. Por enquanto, eles estão escondendo. É! escondendo a imagem do filho do homem e escondendo a voz do filho do homem. Se isso é possível, mas eu mesmo disse há dois mil anos que ninguém pode esconder uma cidade construída em uma montanha, nem tampouco esconder uma lâmpada debaixo de uma alcova, numa cama, uma lâmpada acesa. Então, quando chegar a hora, eu falei na linguagem antiga, quando estou falando na linguagem moderna, atualizada, eu falei no candeeiro, então tá, quando chegar a hora do filho do homem, meus filhos, ninguém poderá esconder coisíssima nenhuma do que falam. Agora, eu considero aviçareira a notícia que chegou pela mídia esta semana, que me mandaram, que eu olhei com os meus olhos e vi que nos Estados Unidos, mensalmente, mil e quinhentos desses que se dizem pastores estão abdicando. ainda estão lá na mídia, quem quiser pode pedir aqui que os discípulos vão conceder a referência e que a explicação por que estão abdicando. Crise de fé, escândalo sexual, economia, problema financeiro, porque o povo está começando a se despertar, nem todos querem continuar a ostentar o status de evangélico. Tem muita gente que não quer mais ser evangélico. É, porque os evangélicos são aqueles que repudiam o que eu ensinei. Como eu disse, orar no quarto com a porta fechada, Mateus 6, versículo 6, os evangélicos verdadeiros, eles oram no quarto com a porta fechada, ainda vão lá ouvir gritaria nas igrejas. Eles vão ali no quarto com a porta fechada a rezar, os verdadeiros evangélicos. Os verdadeiros evangélicos levam em conta também que eu disse que João Batista era o Elias. Como é que João Batista poderia ser o Elias se não reencarnado? Só que naquele tempo a falar, o termo reencarnação não existia. Era renascido. Entende? É como eu disse para o Nicodemos, que ele necessitava renascer. Ele disse, por acaso, eu, velho, vou entrar de volta para o vento da minha mãe? Diz ele. Ele disse, quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus que ele queria saber do reino de Deus. E é verdade. Quem nasce, nasce de dentro da água, numa bolsa de água e fica na barriga da mãe nove meses em geral numa bolsa de água. Então eu falei isso para o Nicodemos e ele ficou espantado. Como eu vou voltar para o vento da minha mãe? Não, vai renascer do vento de uma outra mãe. Pronto. e também com o Espírito, é claro. Bem, achou ali ou não? Eu vou achar a minha mãe feliz dela e ela cuidou. Se puder, daí bota lá para eles verem onde é que está essa mensagem tão sublime, uma mensagem tão boa. A gente vê que as pessoas começam a se acordar, começam a ver que não tem porquê ficar dando 10% do salário para alguém que não está fazendo nada. isso é muito importante que eles começam a se despertar. Tenham toda a minha paz. Na imprensa internacional, quando eles falam sobre isso, que eu falei, eles falam que eu sou falso Cristo. Falam, enfim, na imprensa espanhola, que eu falso Cristo e que eu mando que eu devo rezar em casa. Mas não é de agora que eu mando rezar em casa. Eu mandei há dois mil anos e está lá escrito em Mateus 6, versículo 6. Que eles têm vontade de arrancar essa página da Bíblia, os donos da igreja. Se eles pudessem, vocês arrancaram essa página da Bíblia, porque eles sabem que por causa dessa frase ali, orar em casa no quarto com a porta fechada, as igrejas vão ficar vazias, sim, com a net. Quem tem tempo para ir em uma igreja, você pode conversar com Deus na sua casa. Quem pode falar com o rei, vai precisar falar com os súbditos. Vocês podem falar diretamente com meu pai, conforme eu ensinei. Tenham todas a minha paz, meus filhos. Pessoal, vamos para um breve intervalo e já voltamos. Voltando, pessoal, e a próxima pergunta é do Luciano. Existe um fenômeno no universo que quando estamos querendo algo na vida, aquilo se torna muito difícil. E assim que passamos a não querer mais, começam a surgir várias oportunidades fáceis de conseguir aquilo que queria. Acontece muito com emprego, namoradas e oportunidades de sair. qual a função disso? Antes, quero lembrar todos aí que me avisaram de muitas perguntas, então vou ser mais direto. É simples. O demônio da ansiedade se aposta do indivíduo quando ele está querendo muito uma coisa, inclusive, não raro, violando o décimo mandamento, uma coisa que não está no alcance daquela hora. aí quando ele desiste, os demônios vão embora, o demônio da ansiedade, daí começa a surgir aquilo que ele estava procurando, né? Inclusive, se vai procurar um emprego ansioso, o gerente de recursos humanos te olha, ele só não te bane da sala no meio dos outros, porque a educação não permite, senão ele te expulsava já da sala. Antes de falar contigo, nós falamos tranquilo, sereno, é difícil ficar tranquilo quem está procurando emprego, mas se invoca o senhor corretamente ande para lá, vai lá tranquilo, sereno, sentindo a graça da presença do artista, que é onipresente, e o gerente logo te identifica, é contigo mesmo que eu quero. É isso, a explicação é essa. Seria uma conversa com uma explicação muito mais contigo, mas acabaram me falando em intervalos, porque tem muitas perguntas, e eu, dentro do possível, quero responder pelo menos a metade. Vamos lá. Feliz sempre. Rabi, doenças do tipo síndrome do pânico tem relação com débito carmático, por que umas pessoas têm mais predisposição a este tipo de doença, entre outras? Tem sim a ver com débito carmático, porque quando a pessoa tem um débito carmático, ela já vem frágil ao mundo, ela já vem carna com uma aura negativa por causa do débito, que consequentemente se torna vulnerável e intui que algo de ruim pode acontecer a qualquer momento, porque ela tem que resgatar o débito. Pronto. Outro dia eu respondo melhor, porque eu tenho muitas perguntas. Esteva Nalan, em que ano foi juntado os livros do Novo Testamento? O que significa a palavra Bíblia? A Bíblia? Como bem diz, essa terminologia, essa nomenclatura, quer dizer muitos, biblioteca, muitos livros. Bíblia. É simples. E o restante, se um dia vieres aqui, conversa muito comprida, te explico tudo. O Novo Testamento? Em que ano foi juntado os livros do Novo Testamento? Dez anos depois. Alguns séculos depois da minha crucificação. Never Milk. Inri, conhece a obra O Evangelho Segundo Jesus Cristo de José Saramago? Caso sim, o que achou? Olha, eu vi falar, mas não me dei o trabalho de examinar em que pese eu considerar José Saramago como um eminente escritor que fez aquele livro, não é aquele que fez o livro da cegueira, o filme da cegueira, só que essa parte de Jesus, como é que é? Jesus o quê? O Evangelho Segundo Jesus Cristo. mais um que vem, nesse caso ele pegou muito pesado, porque não tem autoridade para falar o Evangelho de acordo com o que eu falei há dois mil anos se ele não era nem sequer meu seguidor, meu discípulo. É mais uma forma que ele encontrou não condeno para faturar, para ganhar uns a mais. É normal isso. Entende? Eu acho que inclusive serviu porque ele falou meu nome antigo, divulgou, igual que Paulo, que foi o primeiro falso profeta que confessou em Romanos 3, versículo 7 que ele era mentiroso e então daí também valeu porque ele divulgou no mundo inteiro. Zenith Coleto. É verdade que você mandou o diabo antes de ir na cruz? Como? Mandou o diabo antes de ir na cruz? Mandou? Não entendi a pergunta. Também não entendi. Então você vai explicitar melhor que Saman... Porque mandou, eu mandei o diabo ser crucificado antes de mim? Não tem sentido. Vai. Luciano, Henri, quando você começou a falar o francês, como foi? Bem, eu fui expulso da Inglaterra e não tinha condições econômicas para sobreviver. Então eu fui rejuar na França, na floresta de Rambouillet. Fui descansar, rejuar e daí as primeiras palavras de lá eu fui para creio tem que explicar. Para creio e creio para monta a terra. Onde montaram uma barraca para eu jejuar mais protegido. Os franceses montaram uma barraca num terreno barbio. Mas que era deles, terreno abandonado. Tem até fotos desse local e tudo. E daí, depois do jejum, fiz um jejum de sete dias, depois do jejum, eu acredito que por eu estar em ambiente francês e por causa da minha necessidade. Jejuar foi até providencial, não vinha comprar comida. Então, jejuar era uma boa pedida. E daí, as primeiras palavras que eu comecei a falar em francês, pela vontade do meu pai, e a ver com uma mãe, num pé, guerrilhas malares. Que com as minhas mãos, meu pai, curou-se, não é nada bem, disse meu pai. Aprendi a orar, né, o novo pai nosso, em francês, assim, ó. O pé, eterno e inefável, de infaíble, criador do universo, santifico a teu nome, sua fé, a vontade sobre a terra, como o céu, de terreno, graças por a nourritura que emana de tu. Alegre-me, de serreus, e te ilumine-me, porque eu te serve, sem se equivoque, glorificando-te, hoje e tu juro, meu pai. Então, eu aprendi a orar com o pai nosso, e depois as coisas foram acontecendo. Vinha uns espanhols, lá onde eu estava acampado, que ficaram curiosos de me conhecer, que ficaram sabendo que eu falava espanhol, e aí, fui falar na praça pública, fui falar na praça Janachete, em Beauvais, e fui falar depois em uma outra parte que eu não lembro agora, em Bordeaux, em Bergerac, e por último, em 31 de janeiro de 81, fui falar no Arte do Triunfo, onde fui preso, porque postei no lugar errado, né? Justamente eu escolhi para subir em um lugar adequado, na minha ótica, que eu não sabia que era a sepultura do soldado-herói, né? Então foi isso. Então, como viste, eu não falo em português de academia, eu falei nas praças públicas para ser entendido. O que eu falei? Português. Não, eu não falei em francês, obrigado pela correção, não falei em francês de academia, não falo, né? E esse novo Pai Nosso, para aqueles que não sabem que eu falei agora em português, farei em, aliás, em francês, agora farei em português para compreender. Depois eu vou responder a verdade. Ó Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, santificado seja teu nome, seja feita de vontade assim na terra como no céu, graças te dou pelo manjar que emana de ti. Aparta-me dos erros, ilumina-me, para que eu te sirva sem equívocos, glorificando-te hoje e sempre, ó Pai. Oração mais poderosa que existe na terra, disse o Senhor, que alguém pode usar, que esse novo Pai Nosso não precisa mais dizer pedir o pão de cada dia, e sim agradecer, o manjar, porque eu mesmo disse que nem só o pão vive o homem, agradecer o ar que respira, a água que bebe, tudo o que tu comes, até as frutas, as raízes, e também não precisa mais pedir perdão como no antigo Pai Nosso, perdoa os pecados, porque nessa nova oração ensino, apartar-me dos erros, ó Pai, para apartar, para separar dos erros, se tu cometes erros depois dessa oração, é compreensível, porque faz parte da tua cota humana de pecado, não é, meus filhos? O restante, outro dia, eu vou te falar, vamos lá. Remígio Casco. Rabi, bom dia, alguém que nasce como homem depois que desencarna, pode reencarnar como uma mulher ou sempre encarnará no mesmo gênero? Pode sim, por causa da lei do karma. Por exemplo, se um homem comete atos muito perversos contra a mulher, depois, ele, a lei do karma, o traz de volta com o corpo de mulher, para ficar à mercê de algum indivíduo que tem a mesma índole, para ele pagar o karma dele, acontece o mesmo com as mulheres também. Uma mulher muito perversa, que tem alguns que são muito perversas mesmo, já vi, depois ela volta com o corpo de homem para ficar à mercê de alguma mejeira e pagar os pecados do karma dela. Simplificando, tem mais perguntas, aí vai lá. Degas, Inri, existem outras dimensões? Nesse exato momento, o passado e o futuro podem estar acontecendo agora? Poxa, não tem um que se diz Deg, ele é o Degão, esse aí, como é que é o passado e o futuro agora? Nesse exato momento, o passado e o futuro podem estar acontecendo agora? E se existem outras dimensões? Depende da ótica que ele vê essas coisas. Por exemplo, para algumas pessoas, o passado pode ser o futuro. Depende do estado psíquico do indivíduo. Depende da onda que o cérebro dele esteja atuando. Qual é a outra pergunta? Se existem outras dimensões? É lógico. Por exemplo, eu estou aqui na Nova Jerusalém, Brasília, Nova Jerusalém, da Apocalipse 21, e tem pessoas que estão em uma outra dimensão. Estou ironizando. Estão lá no Rio de Janeiro, já é uma outra dimensão. No plano cósmico, tudo é possível. Mas eu não posso aqui, nesse lugar onde estou, no planeta Terra, materializar essas outras dimensões para satisfazer, digamos, a curiosidade de quem quer que seja. Lucas, do blog Humor, Ex-Mormon. Henri, bom dia. Gostaria que o senhor falasse mais para nós sobre o batismo pelos mortos. do blog Humor dos mormons. É bom que todos vejam. É, tem o blog, eu dei uma entrevista para esse blog do Humor dos mormons. Ex-Mormons. Ex. Sim, do Ex-Mormons. É, tá bom, Ex-Mormons. Muito bem. E daí, é bom que todos vejam a entrevista, que teve até umas pessoas que me mandaram mensagens de felicitação. tem um engenheiro de Curitiba que viu e mandou para cá o engenheiro Arildo, diz que gostou muito também, sabe, vocês sabiam? É, veio para o neto. Então, daí, ele pergunta o que mesmo? Senhor, que o senhor falasse mais para nós sobre o batismo pelos mortos. Não, é simples, é muito simples. O batismo para nós chega a ser uma piada. Foi uma das falácias, uma das invencionices que eles encontraram os mormos, chamados mormos, que se dizem os santos dos últimos dias, da igreja de Jesus Cristo dos santos dos últimos dias. Então, eles inventaram esse batismo. Olha, isso é o ápice da, sem vergonha, o ápice da ambição, que passamos de conta que o parente do mormo, que ele se foi convertido, o cidadão foi convertido mormo, e o parente já tinha morrido. Então, para ele poder enfiar a mão na herança do falecido, ele prometeu que ia batizar o refúgio, ou seja, vamos fazer de conta que tu, que estás na tua casa aí, ou tu que estás aqui me filmando, de repente virasse embora. Ele bate na tua porta e tal, de dois em dois, né? Aí te convertem, te transformam, eles andam em gravata, geralmente são estrangeiros, mas tem brasileiros também, igual o testemunho do cachorro. Então, ele te converte, aí tu diz, ai, que pena que só agora que eu descobri essa maravilha, essa religião salvadora, agora eu vou para o céu, pena que a minha mãezinha morena não teve tempo de ser convertida, de ser batizada, daí o profissional da fé diz, não te preocupe, não, não te preocupe que ela vai ser batizada sim, claro, ela não teve essa felicidade, mas por ti, por tua causa, já que tu conseguisse enxergar esta luz, eu batizarei ela sim em teu corpo, pronto, daí tu vai lá, ele batiza tua mãe, já não, aliás, até por atacar, pode batizar mãe, filho, numa vez só, mas só que daí, ela vai ter que dar o dízimo atrasado, aquilo que ela não deu em vida, então ela vai ter que acertar as contas com o reverendo, entre astas, que praticou esse batismo maravilhoso, fantástico, inusitado, fantástico, entre astas. Então, já que ele queria mais um comentário, pensem bem se a pessoa não tem também hipnotizada para aceitar uma coisa dessa, pensem bem se ela não está despochada do uso das faculdades mentais, momentaneamente, quando ela aceita um absurdo desse, dizer que pode batizar um defunto. O defunto já foi enterrado faz 10 anos, e ela vai batizar só para que a mamãe possa fazer parte desse clubezinho místico, maravilhoso, que é a igreja dos santos dos últimos dias. eu te conto, eu já vi cada uma, e olha, eu já vi coisa na caminhada sobre a terra, agora, essa igreja, essa forma de pegar, botar a cabeça de alguém, é a mais contundente que eu já vi. Inclusive, também tem umas barras de ouro lá, que estão guardadas a sete chaves, que também tem a ver, que tem uns mistérios, aquelas barras de ouro, que é em cima daquelas barras de ouro, que o vinário Joseph Schmitt, que aliás, não por acaso, ele foi, morreu linchado, essa barra de ouro que tem lá os mistérios para a iniciação nessa maravilhosa Arapuca. Stephanie, Inri, é permitido por Deus o homossexualismo? Beijos. Meus filhos, o homossexualismo, eu recomendo que leiam, está exposto na internet a parábola do veículo particular, para não gastar muito tempo com essa pergunta, lá eu expliquei detalhadamente, aqui eu só vou explicar que o Senhor Deus, meu Pai, Ele é um ser espiritual, é um grande espírito, onipresente, onipotente, onisciente, que Ele está em todos os lugares, inclusive no sangue, vivificando o sangue dos homossexuais. Então, agora, quanta permissão por Deus ou não, a resposta que eu é simples, na Bíblia, nos tempos do Levítico, que estavam vivendo como nômades, que havia problemas seríssimos de relacionamento, tem uma explicitação, digamos, extremamente contundente sobre esse assunto, mas agora eu vos falo que é pecado, sem contradizer jamais qualquer item da Bíblia, que para mim, a Bíblia é um livro de letras mortas, repleta de fábulas, parábolas, lendas, e que só com a anuência do altíssimo indivíduo pode assimilar e compreender, é sim, o estojo que carrega o registro sagrado do Senhor. Mas quanto a relação carnal de homossexual, bissexual, trissexual, tudo, tem uma frase só que diz tudo isso aí, pecado. O que é pecado? Pecado é tudo que fizeres que faz mal a ti ou a outrem. Tudo que fizeres que não faz mal a ti nem aos outros não é pecado. Então, se tu perguntas o que eu acho disso, pode-se estar meio incomodado. Porque todo segredo está na alma. Se a tua alma se sente desconfortável com um ato que tu praticas, então é sinal que é pecado. Mas se tu praticas algum ato que não prejudica ninguém nem a ti, então não é pecado. eu já expliquei isso lá na parábola, bem completamente na parábola do veículo particular. Quero deixar bem claro que eu estou aqui na terra para orientar e instruir e inclusive gerir, interferir nas coisas espirituais. não posso nem quero fiscalizar o que meus filhos fazem quando estão em quatro paredes. Isso é uma coisa que cada um deve saber dentro de sua própria consciência o que é melhor, como pode e o que pode. exemplo, ainda para finalizar já que esse assunto é tão palpitante, tão veemente, tão atual, existe uma enormidade de homossexuais hoje, nos últimos 40 anos para cá, que se tornaram por motivos biofísicos, que comeram carne de frango desde criança e o frango tinha muito hormônio feminino, então há tendência a inclinar-se para o homossexualismo. Mas existem os outros que têm outras razões de ser, então eu aqui estou para cuidar dos espíritos, entenderam? E leiam a parábola do veículo particular que lá está tudo explicado. Todos os homossexuais, os transexuais, os heterossexuais, todos que praticam sexo, leiam lá e compreenderão o que está escrito lá da parte do meu pai, que o meu pai mandou colocar aquilo lá para explicar para todos. Está ok? Tem todos a mesma. E não saiam por aí dizendo que eu sou a favor nem contra. Porque eu deixei bem claro que pecado é tudo aquilo que fizer, diz que faz mal a ti ou a outra. Então se tu fizer qualquer coisa que não sentires que faz mal para ti nem a ninguém, podes ter certeza que não estás pecado. Tenho todos na minha parte. Marcel da Costa. Qual a opinião de Henri sobre o sábado citado no quarto mandamento? Bem, eu guardo o sábado em que pede que podem dizer mas como estás trabalhando? hoje, né? Quando eu estou falando do Senhor, das coisas do Senhor, mas aqui na casa do Senhor, aqui na sede do Reino de Deus, aqui na Nova Jerusalém, Brasília, não se trabalha no sábado. Não se recebe nem encomendas e vem um veículo das elas que me encomenda aqui no sábado ou não entra. Porque já está avisado adiantado que não pode. sábado é o dia do Senhor e eu estou aqui justamente como se eu estivesse orando aqui. Eu estou explicando a lei do meu pai para todos aqueles que estão aqui e quem está cuidando da câmera? Câmara ou câmera? Câmara. Ah, isso, meu querido amigo lá de Curitiba, o Aracel, eu sou ruim. Uma vez eu já me explicou umas coisas sobre isso muito engraçadas, mas é câmera. Câmara. Câmara, pronto. que confusão, porque o nosso idioma tem essas curvas, essas nuances. Bom, então mesmo quem está atrás da câmera, que nesse instante abre aí, ela está distraindo-se e não está trabalhando, porque eu ensino-vos de novo que quem faz o que gosta nunca trabalha. Ou não é verdade? Quando a pessoa faz o que gosta, mas ela não trabalha. Queres ficar o resto da vida de papo pro ar? Descubra a tua vocação e faz aquilo que tu gostes somente. Aí tu nunca vai trabalhar. E até no livro de filosofia ali, da minha líder lá, um pensador tem ali que falou sobre isso. Não lembro mais como era o nome dele. Então, não sei se foi o que eu quero. Então, ela está ali, mas ela tem prazer, ela sabe que está ajudando os seus semelhantes, que está transmitindo a ela, a Maí que está ali também cuidando daquele aparelho ali, a Suzana, enfim, a Lisuza, a Sinuê. Então, todos que estão aqui, inclusive, a apresentadora, ela gosta do que faz, porque se não, ainda ela não está atrapalhando. Quero deixar isso claro, mas nós guardamos o salvo do Senhor. Instruo meus discípulos até para fazer comida na veste para no sábado não ter obrigação de fazer. Só o que não dá para fazer na veste. Só o estritamente necessário que temos que ser sempre racionais. Surge uma situação emergencial, o Senhor mesmo vê e Ele permite então que tu resolva no sábado. Digamos que um animal teu, um animal doméstico fica doente, tu vai medicar no sábado, se Ele quebra, sei lá, alguma coisa grave acontece, o Senhor que vê tudo vê o que aconteceu e te compreende que tu vai resolver no sábado. Mas no sábado não é bem visto aos olhos do Senhor para aqueles que conhecem a lei trabalhar normalmente como durante a semana. Entendido? Por exemplo, a jardineira, ela não roça porque o jardim no sábado aqui, Tudo assim, vai lá. Esteva Nalan, o que o senhor reage sobre a poligamia? Estaria nosso sistema correto criminalizando a poligamia? Olha, meus filhos, a natureza, ela é soberana. Quero deixar bem claro que a hipocrisia, uma grande hipocrisia, ai, caiam dos céus, agora, muitos latirão diante do que eu vou falar agora. É, mas é uma hipocrisia muito grande dizer que a poligamia não está em vigor. Que, de acordo com a condição social de cada um, o pobre, ele não é polígamo em geral, quando não pode, porque as condições dele não permitem. Mas, quero que me aponte um senador, uma excelência da política, ou um grande comerciante, empresário, me aponte um, me prove que tem um deles que não tem uma segunda ou terceira companheira. Fica assim mesmo. O mundo é dos hipócritas, meus filhos, infelizmente. É raro. Só existe a exceção é quando duas pessoas se unem unicamente pelo amor. Daí é possível. Quando eles são unidos por amor, só por amor, daí o homem não enxerga nenhuma outra mulher e nenhuma mulher e nenhum outro homem. Só por amor, mas quando o casamento é feito por interesses, ele tem todo esse esquema, período de namoro, um evalio, onde vai... Querem que eu seja direto mesmo quando um fica enganando o outro. É, vamos ser direto. Se casamento fosse bom, não precisava de testemunha, o homem não fica enganando o outro. A mulher fica escondendo os defeitos dela para que possa chegar ou não. Hoje em dia já está tudo diferente. Hoje em dia quase ninguém mais está casando, né? Mas ela vai esconder. Tem até uma música muito interessante, uma música antiga. Pena que não vai dar tempo para botar ela agora que não pode dar referência. Como é que é o nome daquela música? Se não me engano, ele é o Tonic de Noco. Casamento... É uma gaiola? É uma gaiola, é. Sim, é muito bom. Então, o Tonic de Noco não... homenagem, bóssima, para ele, Moreira, é uma... Sérgio Reis, eu estou recentemente. Hein? Sérgio Reis. Eu estou com o Sérgio Reis. Eu não canto um pedaço. É, canto um pedaço, hein? Ah, Graciela. Bom, é assim, já que existe... Casamento é uma gaiola... Quem está fora, quer entrar, quem está dentro, quer sair. Pronto, acabou. Aí quem quiser, procure lá. Então, é o seguinte, que existe todo um processo que faz parte da sociedade, olha, sociedade, cujas leis arcaicas, corruptas, demodê, porque tem a época, as leis devem se adaptar à época, né? Então, o casamento, se fosse bom, não precisava de testemunho. Porque quando as pessoas se amam de verdade, de verdade mesmo, uma não precisa querer dominar a outra. Não precisa querer possuir a outra. Porque ninguém é dono de ninguém. Quando se amam de verdade, só querem o bem, reciprocamente, podem juntar, sim, as escovas de dente. Só que cada um use a sua. Né? É. Podem beber o mesmo vinhozinho junto, sim. Mas cada um no seu copo, prefiro, cafezinho, cada um na sua xícara. E, conselho que eu dou para aqueles que vão viver junto, um conselho muito bom, de preferência, durma em camas separadas, para deixar o espaço do vento soprar, para um não enjoar do outro. Esse é um conselho que eu dou, já que falaram em casamento, né? Meu Deus, esse assunto vai muito longe. Não vai dar para hoje. Ver a pergunta que ele fez, qual é? Essa última, eu quero ver exatamente. De novo? É, só para ver. Você está contendo. Estevano Alain, o que o senhor Inri acha sobre a poligamia? Estaria nosso sistema correto criminalizando a poligamia? Pois é, então daí é o seguinte, os legisladores criminalizam a poligamia, quem quiser se ofender, se ofenda. É uma mera medida de reserva de mercado. Eles pensaram, bom, vamos criar uma lei que é proibida ter mais com a mulher, que daí sobra mais o máximo para mim. É sério? É bem, é feio isso, meus filhos, é claro. Já que falam o que quiserem de mim, eu estou falando o que eu vi nesses 43 anos de vida pública, 43 anos lidando com os problemas sociais em dois continentes. Então, eu falo com da altura, da experiência de ser, antes de saber quem sou, eu fui consultor metafísico, consultor sentimental, durante 10 anos. E só depois, em 79, que o senhor se revelou para mim, porque daí continuei cuidando desses assuntos, que são tão atuais sempre, esses problemas conjugais, e o que eu sei, e o que eu vi de homem que vai à missa todo domingo, bigodinho bem armadinho, santinho, mas que, por trás daquela falsa santidade toda, quando ele não desmunheca, ele tem, sim, a sua concubina. é, meus filhos, se vocês vissem o que eu já vi, se vocês vissem o ódio que eu vi nas mulheres que tiveram que esconder o ódio dela para não perder o marido, quando elas descobriram quem era a outra, e aquelas que eu vi que tinham um horror, tinham o meu rosto estampado assim, uma frustração naqueles tempos de 40 anos atrás, quando o homossexualismo ainda, né, então, de saber que o marido trocou-a por um homem, dava até pena de ver o rosto delas. É, aí eu perguntei para um homem, um fazendeiro lá no Paraná, por quê? Ela era uma mulher bonita? Por quê que você, já que eu vim me consultar também, ele disse, é porque eu tanto vi as mulheres fazer essas coisas, eu queria saber como é que é, né? Esse sujeito ficou a Dudão, fazendeirão, estou dormindo na missa, entende? Ele disse, eu queria saber como é que é, né? Aí compreendem também por que que os homens não gostam de, não querem fazer exames de próstata, né? E, bom, quem quiser se ofender, se ofenda, eu estou sendo direto, tenho toda a minha paz, inclusive fiquem sabendo, meus filhos, que eu me reservo o direito de não pactuar com a hipocrisia, em que pese, eu sei que muita gente daí fica com raiva que eu falo a coisa como ela é. E outra coisa, não passei pela bitola, nada contra, a bitola da academia, da educação, acadêmica, uma vez que fui só três anos na escola, então também não aprendi, assim, esse tipo de educação, que é normal, aliás, muito bem, louvável, mas meu pai diz que eu devo ser sempre mais natural possível, e falar sempre da forma mais natural possível, disse o senhor, e ser humilde na grandeza e grande na humildade. Vocês já perceberam que as minhas discípulas, a minha assessoria, quando eu me esqueço de alguma coisa, eu mudo algum nome, porque ninguém consegue ser para sempre ortodoxo, elas têm o direito de me corrigir, como ainda pouco já me corrigiram, então, elas devem, não só têm o direito, como devem, como ainda pouco falei sobre francês e falei e era português, então, daí me corrigiram, elas têm essa obrigação, que afinal tudo elas fazem par da minha batalha, da minha luta, e são a minha assessoria. Valeu. Piscineu. Henrique, poderia explicar como devemos fazer para receber a bênção no final do programa? Interessante esse, né? No final do programa, vocês já perceberam que eu começo o programa, e vou encerrar o programa também com isso aí, eu começo o programa, já devem ter percebido que eu começo o programa me invocando o pai, antes de dissertação, oferecendo a bênção da parte do pai. A intenção é que quem me ouve já no início, receba uma luz para assimilar minhas palavras. Estou me reflindo aos que estão chegando agora, aos novos ouvintes. E no final, eu peço ao pai a bênção. Então, aqueles que querem participar da bênção, que precisam participar da bênção, coloquem suas mãos assim. E aí, vão sentir a mão, por incrível que pareça, nem sempre, mas algumas vezes vão sentir o formigamento na mão que a bênção vai chegar. é, ninguém é obrigado, mas aqueles que sentirem, aí quem sentiu não fique falando, não, que se aquilo que não sentiu já dizia, seu fanato. Então, não é para falar, se sentiu, fique quieto. É porque nem todos sentem. Então, antes de pedir a bênção, quero lembrar uma vez mais, que, na luz do meu pai, Senhor e Deus, que é em mim, continuo, sem exceção, amando todas as criaturas que se movem sobre a terra, obviamente, coerente com a eterna e divina lei da igualdade, que consiste, unicamente, em distribuir-se desigualmente a desiguais, na medida em que se desiguaram. Agora, eu vou pedir ao pai a bênção, aqueles que precisarem, quiserem, podem ter certeza que a bênção chega. Estejam aonde estiverem. Quero dizer mais também, que ao meio-dia, quando a rede de emissoras apresenta a minha bênção, eu não estou, é gravado, mas eu estou conectado. Eu peço ao pai, agora e sempre, que aqueles que ouvirem a bênção na maior rede rádio do Brasil, ao meio-dia, que eles também sejam contemplados com as graças divinas. E eu, em geral, penso naquele horário, digo, com outros filhos meus, que nunca estiveram comigo, até lá na minha aldeia, onde eu nasci, que hoje já é uma cidade, tem também a ocasião de eles escutarem a bênção. Eu fico feliz e peço sempre ao pai que abençoe o diretor da rádio, o Emílio Surita, do programa, que teve essa feliz ideia de apresentar a bênção todos os dias, fazem sete anos. Agora, vou pedir o pai a bênção. o pai, eterno e inefável, Deus infalível, criador do universo, das culminâncias do teu reino, do trono, do teu poder, do alto qual teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo bem, abençoe teus filhos, com saúde, luz e justiça, porque tua, e tua glória, e o teu sempre, o pai, que a paz seja com todos meus filhos. As perguntas, que eu não pude responder, serão, iniciando o programa, na próxima semana, em todos os meus passos. Uma excelente semana para vocês e até sábado que vem.